Aqui quem tá falando é Amanda Miuri, vocalista da Jaula das Gostazudas E nós estamos fechadona com ele, PL Torvik Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro E tu empurra tua piroca, tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Que é o Papatão, 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 Papatão Que é o Papatão, Papatão, Papatão Tá o Palatão, meu Deus, Papatão, Papatão Que é o Papatão, Papatão, Papatão PL Torvik, manda eles preparar o capacete Porque lá vai mais uma pedrada Nós sempre traz uma nova Naquele pique, só balão